Música O mundo mais vem bater o Império dos Pequins aqui no Silboa de Romano. Você vai conferir a sepultura com a gente. Vamos lá? Música As cavernas já na entrada, com formato de gelo, impressionam a quem chega. E a combinação com as luzes coloridas torna o espetáculo muito mais real. Música Este espaço combina o contato muito próximo com os animais e uma atração com tecnologia de ponta. Onde inclusive a temperatura é literalmente de arrepiar. Música E aqui onde a gente está agora é muito frio galera. Frio mesmo, parece a Antártica. E aqui ó, os pinguins brincando, embutidos junto com a gente. O mundo, óbá! O espaço é todo gelado e realmente muito frio. Podemos ver ali espécies de pinguins não vistas em qualquer lugar. Música O interessante são os carrinhos, todos computadorizados. Eles vão para suas vagas sozinhos e a circulação de um carrinho para o outro é espetacular. Olha só! Música 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 E acompanhe agora o quadro Dicas de Manutenção com oferecimento da RKR Seguros. Música E aqui o que a gente vê são as embarcações onde o motor acompanha sempre a cor do barco. Vejam só. Música É interessante ver como a cor dos motores entra em harmonia com a cor dos barcos, transformando o conjunto em peças exclusivas. Música E aqui o que a gente vê são os motores combinando com a cor da embarcação. Mas não é só isso. Aqui o pessoal gosta é de motor. Olha quantos motores tem numa embarcação. É velocidade e é adrenalina. Música Aqui nos Estados Unidos eles não poupam potência. Claro, eles têm a vantagem do combustível por aqui ser muito mais barato. E aqui está o segundo maior motor do mundo. Um 557 cavalos. E não contente são três motores. Música É impressionante a quantidade de motores agarrados na popa de uma embarcação. Tem para todos os gostos, todas as cores, tudo que é personalizado está aqui. Música E para os amantes da customização, mais um modelo customizado. E olha que legal, é um barco de pesca com quatro motores e os motores combinando com a embarcação. Música Motor de polpa de todos os tipos, para todos os gostos e claro, para todos os bolsos. E aí, gostou do nosso programa? Ele é feito com carinho para você. Quer saber mais sobre ele? Curta a nossa fanpage e os nossos canais na internet. E assista também nos horários alternativos, aqui na TV Com. Semana que vem, muito mais mar para vocês. Um abraço e até lá. Música 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 Música